Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer o novo catálogo da Mais Amigas que chegou hoje para mim e agora gente com validade para dois meses, campanha de janeiro e fevereiro de 2022. E aí, o que vocês acharam da novidade do catálogo valer para duas campanhas? Gente, eu preferia uma campanha a cada mês. E vocês, comenta aqui para mim. Aqui, gente, começamos com a oferta para nós revendedora, que agora a gente é a cada 249 reais revendidos. Não é mais 199, tá bom? Mas veio com um precinho legal de 1,99. E aqui temos a oferta para janeiro, que é um kit com 4 xícaras em vidro. E a oferta para fevereiro é um prato de bolo em vidro, tá bom? Aqui falando sobre o desconto. E aqui, gente, começamos o catálogo. E temos na promoção aqui da capa a jarra abacaxi de 1,5 litro por R$ 9,99. E essa caneca abacaxi 500ml por R$ 5,99. Uma gracinha, né, gente? Vamos ver as novidades que vieram, tá bom? Aqui temos novidade, gente, dessa tigela aqui, ó. Para a sobremesa, 12 litros e 600, R$ 14,99. E tem essas tacinhas aqui, ó, que você pode comprar o kit com 3 ou o kit com 4. Antes vendia, né, gente, o kit completo. Agora, eles dividiram. Aqui temos promoção, garrafa de água. E aqui, gente, temos tudo promoção, tá? São produtos em plástico. Tem kit de 3 taças, 200ml, ó, 3 peças. Kit tulipas. Aqui temos copo. Aqui temos esses copos aqui, ó, para drinks. Tá vendo? Temos esse kitinho aqui com 3, 15 reais. E temos copo com canudo, tá bom? Todos em plástico. Vamos ver as promoções que vieram, né? Porque, assim, como é válido para dois meses, tem que vir bastante promoção, né, gente? E aqui, de novidade, temos esse porta-condimentos por R$ 15,99. Cinco peças, tá bom? Cravo, canela, pimenta e orégano. Gente, logo vou postar a abertura de caixa para vocês, tá bom? Eu vou gravar ainda. Chegou minha caixa. De novidade, temos esse porta-detergente. Gente, esse potinho aqui de 600ml. Tem poucas promoções, viu, gente? Aqui, de novidade, temos esse aqui, ó. Conservador em plástico, 3 divisórias redondas. R$ 15,99, tá? R$ 25,00. De novidade, temos esses potes aqui, gente. Olha que lindo. Temos o kit para mantimentos, R$ 30,00. E tem esse aqui com duas peças. E esse aqui, ó, individual, que tem travas. São de quatro travas. Aqui, alguns produtinhos que voltaram. Esse aqui é novo. Suporte em plástico para talher, cores sortidas. R$ 9,99. Aqui, não temos promoções. De novo, temos esse pratinho aqui, ó. Em melamina, dog. Esse aqui, R$ 9,99. Aqui, tem mais algumas promoções. Esse aqui. Poucas promoções, né, gente? Aqui, temos a linha vermelha. Com novidade aqui, ó. Mantegueira vermelha, R$ 9,99. E tem o açucareiro, de R$ 16,99. Bem lindo, né? Ele é de 400 ml. Olha esses potinhos aqui voltaram. Aí, eu tremei aí, gente, um pouquinho. Às vezes, o braço dói. Aí, dá tipo uma travada. A gente chega, treme. Aqui, temos mais produtinhos, né? Que sempre vem. Gente, eu achei, assim, pouquíssima novidade, tá? Até agora, né? E promoção também. Esse aqui, ó. Tá na promoção de R$ 20,00. De novo, temos essa xícara aqui, ó. Em plástico, parede dupla. R$ 120,00. R$ 9,99. Alguns produtinhos aqui voltaram. Aqui, não temos novidade. Aqui, ó. Temos de novo esse ralador 4 faces por R$ 14,99. Deve ser aquele maior, né, gente? De novo, temos balança peixeiro. 12 quilos e 20 quilos, tá? Kit dois canchos, novidade. Suporte para botijão em plástico, R$ 7,99. Organizador multiuso, 26 vezes 20 centímetros, R$ 7,99. Aqui, temos alguns produtinhos que voltaram, né? Que eles sempre colocam. Aqui, temos formas. De novo, temos essa assadeira aqui, em alumínio. Que ela é bem diferentona, gente. Olha só. 27 centímetros, R$ 39,99. E tem essa aqui, oval. Também R$ 40,00. Aqui, temos aquelas coisinhas que sempre vêm. Na parte de vidro, não tem promoção. Só esse potinho aqui e essa tigela aqui de 700 ml. Bem caro, viu? Tá, os vidros. Aqui, também não temos promoções. E esse aqui, voltou. Alguns voltaram. Se é válido para dois meses, tem que caprichar nas promoções, né, gente? Esse aqui é novo, ó. Escova, leque, flexível. R$ 19,99. Olha, veio esse pop-it, tá? R$ 19,99. Cores sortidas. De novo, aqui temos essa pistola Stay em plástico, tá? Evita o contato do produto com a sua mão. Aqui, gente, de novidade, temos porta-vassoura mutioso. Peso de porta. Tem da galinha. E tem esse aqui, ó. De bala, tá? Esse aqui, ó. Antimofo e antitraça. Suporte com vetosa. R$ 16,99. Carriola, né? Para plantinha. Mata-mosca. E porta-chaves. As novidades desta página. Cortina. Vamos ver aqui. De novo, temos cortina, tá? 100% poliéster. Aqui, gente, não tem novidade. De novo, temos toalha de banho. Tapete mutioso. Alguns produtinhos aqui, ó. Que voltaram. De novo, temos essa coleção aqui, ó. Em poliéster. Tem a toalha de mesa 25. Essa aqui de 30, né? Dependendo do tamanho. Tem jogo americano. Puxa-saco. E toalha para micro-ondas. E aqui veio toalha em plástico. Oval, retangular. E tem essa aqui, dourada. Aqui temos aqueles produtinhos, né? Cosméticos. Makes. Temos reina para sobrancelha. Castanho médio, escuro e preto. Aqui temos alguns produtinhos. De novo, temos esse aqui, ó. Extrato de própolis. 20 reais. Aqui na parte de lingerie, temos algumas promoções. De novo, temos essa cinta aqui, ó. 40 reais, tá? Essa blusa modeladora, 30 reais. E temos esse modelador aqui de 40. Novo temos sutiã, bode. Temos esse bode aqui também. Sutiãzinho, sutiã e calcinhas. Algumas coisinhas, né, gente? Que vem. Mas deveria ter mais novidade, né? Aqui, ó. Temos blusinha em elanca, 36,99. Em três cores. E saia em elanca, 40 reais. Aqui temos vestido, novo, macaquinho e cropped e saia. São peças em elanca, viu, gente? Carinhos. Aqui, ó. Temos esse aqui, que voltou. Voltou. Esse aqui é novo. Esse aqui é novo. Aqui temos brinquedinhos com algumas novidades, tá bom? Aqui é a parte de ferramentas. Com alguns produtos que voltaram. Outro novo. Esse aqui. E aqui já começamos Shopping+. Vamos ver as novidades que vieram. Gente, eu achei poucas promoções pra duas campanhas, tá? E poucas novidades. Sério. Até a boleira eles colocaram aqui, gente. Que a gente tem pouca porcentagem, né? Olha só. Esse aqui veio na promoção. Não tem novidade aqui. Esse aqui, gente, vou mostrar pra vocês, tá? Que chegou pra mim. Aqui, ó. Não tem novidade. Temos capa de sofá nova. Kit com dois e três lugares, R$109,90. E essa coxa aqui, ó. R$129,90. Ai, gente. Não deu nem pra focar muito pra vocês. Porque, assim, não tem muita novidade. Não tem muita promoção para duas campanhas. Aí fica difícil, viu? Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Aqui, vários calçados que voltaram. E aqui, por último, temos essas promoções de R$9,99. Tá? Então, gente. O vídeo foi esse. Comenta aí o que vocês acharam dessa campanha. Até minha perna tava mostrando ali, gente. Que eu tô gravando aqui no chão. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desejo boas vendas pra vocês. Fica com Deus e tchau, tchau.